Eu te olhava, me perguntava, que anjo vem daí? Você de longe, só me sorria, com um olhar feliz De amor e ilusão, sal do meu coração O que mais te faz falta, se você tem um sol e a lua? O que mais te faz falta, se a beleza do sol é de graça? Se você tem um silêncio, se acorda com a luz e o amor Minha mãe te faz um valor Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio Minha mãe te faz falta, se você tem um silêncio No respiro Como o água Escape entre meus dedos Não te vai acabar Simples de armas Tan solo Como vieram juguetes Seguramente Todo o cacho iria melhor Em um porto Muito pequeno Que é em meio da bahia Amarro um passo de a orilla El bucanero va Navegando a ritmo de la brisa Persiguen estrellas amarillas Con un novo sonho cada dia Que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar Si te sientes triste Y todo anda mal Debes de ponerte Siempre a pensar Tu eres yo y yo soy como tu Nadie nos podrá ya separar Y agora me quebra Un, dois, un, dois, três Ba, ba, ba Un, dois, três Un, dois, três Un, dois, três Izquierda Un, dois, três Un, dois, três Arriba Un, dois, três Ba, ba Un, dois, três 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 Un, dois, três